Mais cheia de graça é o ano que vem e passa um doce balanço A caminha do mar Moçava o corpo dourado, o sol do bar E o seu balanço era mais compor É a coisa mais linda que eu já vi passar Porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é sozinho Também passa sozinho Assim ela soubesse que quando ela passa E o sorrindo se enche de graça E o dia que é mais linda que eu já vi Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça E a namina que vem e passa um doce balanço A caminha do mar Moçava o corpo dourado, o sol do bar E o seu balanço era mais compor É a coisa mais linda que eu já vi passar Eu Porque estou tão sozinho Ah Porque tudo é tão triste Ah A beleza que existe A beleza que não é só vida E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que foi uma bela praça E soube mais ciente de graça E fica mais linda pra causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Obrigado, obrigatou Arigatou, obrigatou Obrigatou, obrigatou Obrigatou, obrigatou Obrigatou Um ano inteiro Comprei surto e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou de esquivar pra mim Minha escola estava tão E ela não queria E ela não queria E ela não queria E ela não queria Em detalhes de sedim Eu não queria o ano inteiro Ela jurou de esquivar pra mim Mas chegou No carnaval E ela não 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 E eu chorei Na vida eu chorei Não pensei que nem um dia E ela não 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 E eu chorei E ela não E a doce E ela de um desfilar do frango, aí chegou o carnaval, e ela não desfilarou, e eu chorei, o carnaval, e ela não desfilarou, e eu chorei, o carnaval, e ela não desfilarou, e eu chorei, o carnaval, e eu chorei, não pensei que mentia, a cabrocha que eu tanto amei, não pensei que mentia, a cabrocha que eu tanto amei. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz alguém, se levantar, muita calma atravessar, e pedir tempo pra sonhar, da janela Peço por covar, e eu queria descobrir, Field Medellin, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá.